Música Fala galera, David Dojo, bem vindo ao Logica Virada no Jiraia E agora que nós já sabemos que podemos guardar coisas na memória Nós vamos ver como é que nós podemos fazer aqui no Java Com todas as linguagens de programação, não apenas no Java Vai te dar a possibilidade de você alocar um espaço na memória E guardar um valor lá dentro O Java, assim como algumas outras linguagens, é uma linguagem que nós chamamos de fortemente tipada Ou seja, todas as vezes que você vai criar um espaço na memória Você precisa dizer o que você vai guardar lá dentro Então se você está criando um tipo numérico, não apenas numérico, mas um tipo numérico inteiro Você não pode colocar um valor literal, que nós vamos chamar de string, um caractere E você também não pode colocar um valor decimal Como o Java é uma linguagem fortemente tipada Tem vários outros tipos que nós não vamos falar agora Mas tem uns tipos que nós chamamos de tipos primitivos O que são tipos primitivos? São os tipos mais básicos do que você vai ter No Java nós temos 8 Então se você não sabe quais são os tipos primitivos Você pode procurar aqui, primitive Data types em Java Então o Google está escutando o que a gente está falando E você vai ver aqui Esses são os tipos primitivos Então você tem boolean, você tem byte, você tem char, você tem short, você tem int Você tem long, você tem float e você tem double Qual a diferença deles? Olha aqui Temos que cada um deles vai alocar uma certa quantidade de memória para você Então no caso aqui do float ele vai guardar 32 bits Do double ele vai guardar 64 bits Long também 64 bits Então qual a diferença entre, por exemplo, long e double Long você vai guardar 64 bits Mas apenas números inteiros Você não pode colocar números decimais Double 64 bits Mas você pode colocar números decimais Float, mesma coisa que double Números decimais Porém menorzinho Você tem menos espaço, metade Int, mesma coisa que long Números decimais Porém Números inteiros Porém metade do valor de long Short Então você pode ver são 16 bits Nós vamos guardar valores inteiros lá também Como você pode ver aqui do complement integer Você tem char Então char na verdade é caracteres 16 bits Nós vamos ver o que são caracteres Caracteres Diferentemente de string no Java Como você pode ver aqui no nosso programa Nós escrevemos uma frase e colocamos em aspas duplas Quando você coloca em aspas simples Você só pode colocar um caractere apenas Você tem um char Byte, valor numérico 8 bits E boolean Só tem 1 bit Na verdade no Java você escreve True ou false Mas no final Você vai ter valor Se for true O Java vai guardar nesse 1 bit aqui o número 1 Se for false Ele vai guardar o número 0 Então Esses são os tipos primitivos no Java Como é que faz para a gente usar esses tipos primitivos? Então você precisa memorizar esses aqui Você precisa saber que todos eles Começam com letra minúscula Todos eles são minúsculas E todos eles são palavras reservadas Mas lá no curso de Java você vai ver que na verdade você também tem os tipos primitivos Que na verdade são wrappers Foram wrappeados que nós podemos achar assim Que vocês não queriam entrar em muito detalhe Mas existem classes que vão dar mais funcionalidades para esses tipos primitivos Mas não entra no caso agora Você só precisa lembrar desses tipos primitivos aqui que nós temos na tabelinha Então vamos começar com... Deixa a vir da tabelinha não tá legal Vamos começar com esse tipo primitivo Vamos começar com o valor mais básico Que é um valor numérico Tem algumas regrinhas que você precisa seguir na hora que você está criando variáveis Então vamos lá Voltando para o nosso sistema Eu prometo que essa é a última aula que nós vamos fazer um editor de texto comum Tem algumas regrinhas aqui para você seguir na hora de criar mais variáveis Então existem dois lugares que você pode criar Mas durante o curso praticamente nós vamos criar sempre dentro do método main Bom, então vamos lá Como é que a gente faz para criar uma variável? Primeira coisa, a gente precisa dizer qual o tipo da variável que a gente quer criar No nosso caso, int Então poderia ser int, poderia ser float, poderia ser double Ops Poderia ser short Então depende do que a gente vai querer utilizar Então, digamos assim, nós queremos criar um int Agora que você disse o tipo da variável que você está criando Você precisa dizer o nome dessa variável Ou seja, você precisa declarar essa variável Você vai escutar muito essa palavra Vamos declarar uma variável Ou vamos criar uma variável Lembre-se que nós criamos uma variável aqui Então, no momento, imagine que isso que nós estamos fazendo aqui Int É esse espacinho na memória Então o compilador já sabe que ele vai ter que falar para o sistema operacional Guarda para mim um espaço de Trinta e dois bits Porque eu vou guardar alguma coisa lá dentro Mas o problema é Quando você cria esse espaço na memória Como você sabe como acessar esse espaço na memória? Então você não sabe a não ser que você crie um identificador Então nós podemos dizer aqui Idade Você tem que colocar um identificador para que ela varia Sempre No Java é assim Quase todas as linguagens de programação de alto nível são assim E no Java Agora você vai aprender a terceira regra Então a primeira regra Nome de método começa em minúsculo Se tiver mais de uma palavra Ela vai começar com a primeira letra em maiúscula Nome de classe começa em maiúsculo E se tiver palavras compostas A primeira letra de cada palavra Maiúscula também Variáveis Segue o mesmo exemplo de métodos Então Se você está colocando Idade Vai ficar tudo minúsculo Se você tem Idade Da minha avó Ficaria assim Opa Não pode colocar acento Outra regra Você não pode ter acento Na hora de criação das variáveis Então esquece Acento Nós utilizamos aqui Porque na verdade era uma string E você viu que não ficou muito legal Quando nós compilamos Então ficaria mais ou menos assim Sempre crie variáveis Com um nome que seja útil Que você possa entender E que daqui a um mês Se você abrir esse programa Você também Possa continuar entendendo Então Nós temos o seguinte Intidade Só de fazer isso Nós estamos falando Para o compilador Para ele se reservar um espaço Na memória E que ele vai chegar aqui Vai se chamar Idade Então idade Vai estar fazendo aqui Uma referência Para esse pontinho Aqui nessa Memória Legal Mas no Java tem uma regra Todas as vezes que você cria Uma variável Dentro de um método Então uma regra específica do Java Você precisa Inicializar Você precisa dar um valor Você não pode simplesmente dizer aqui A idade Você precisa dizer um valor E nós vamos Colocar um valor aqui Então por exemplo Vamos dizer que Eu quero o valor aqui dentro Zero Como é que faz para você dizer Que algo vai para dentro Daquela variável No Java você utiliza O sinal de igual Como nós estamos trabalhando Com valor numérico Inteiro Nós só podemos colocar Valores numéricos Inteiros E tamanho Nós temos o tamanho De 32 bits 32 bits Se você não sabe Quanto é bit para byte Você coloca bit to byte Você coloca aqui no Google 32 bits Se você ver Oh Significa que nós podemos ter 4 bytes apenas Ou seja 32 bits O espaço de 32 Se você colocar aqui Um número muito grande Decimal Eu não lembro quanto é Se não me engano É 65 mil Você não pode passar de 32 aqui Agora Eu não lembro A gente pode colocar Maxint Velho Java Pronto Ele vai dizer aqui Para a gente Então Na verdade o short Que eu acho que era 65 mil O int Esse é o valor mínimo Menos 2 milhões 147 mil 433 648 E o valor máximo É esse aqui Você pode ver que O positivo Ele é o menor Sempre tem um valor menor Porque ele precisa Porque ele precisa Do Tecnicamente guardar O mais Para dizer que Esse é um número positivo Então no número negativo Ele sempre vai ser Um número maior Então ele pode guardar De menos Todo esse valor aqui Até positivo Esse valor aqui Bom Então Agora que nós já sabemos Que o número inteiro Pode ser desse tamanho Nós podemos colocar Qualquer coisa Que varia Entre menos Esse valor todo Aqui E até mais Esse valor todo Aqui Vamos lá Pampampampam Voltando para O nosso Então Vamos dizer Que nós estamos Falando de uma Idade normal Nós colocamos 35 William Você não Poderia usar algo menor Porque 35 Ele é Se você colocar aqui 35 Quantos bytes Or bits Seriam 35 Então seriam 8 Então se você Voltar naquela tabelinha 8 Bits Você até poderia Colocar 1 byte Você não precisaria Guardar Então Uma coisa que você Precisa pensar Na área da programação É o seguinte Imagina que você Vai lá e coloca Byte Você está fazendo Um cadastro Para o sistema nacional De pessoa física Você sabe Que o byte Ele guarda até 127 Então você vai lá Cria Falando Não é possível Que ninguém Vai sobreviver Até 128 anos Nunca aconteceu isso Na história E também não vai acontecer Mas aí a medicina Evolui E alguém Chega lá E guarda Um valor De 129 Por que? Porque sei lá Viveu muito Está cansado De morrer E vai até 129 anos Você está ferrado Porque seu sistema Sistema Eles Vão viver Para sempre Tecnicamente Seu sistema Ele não Envelhece Então códigos Binários E esses códigos Binários Eles não tem data De validade Como você faz No sistema Você está criando Um filho Que você vai ter Que dar manutenção Tecnicamente Pelo resto Da sua vida Se você fosse levar Em consideração Que você não pode Passar para mais ninguém Então a dica Que eu tenho Para vocês Tomem cuidado Com o que vocês Estão criando Sempre pensem no futuro No caso aqui Com certeza Short A não ser que alguém Viva até 65 mil anos A gente não Poderia se preocupar Mas vamos criar int Porque é int inteiro Mais fácil de lembrar Então a gente Criou aqui Int35 E agora nós estamos Falando o seguinte Ei Já vá Cria um espaço Na memória Nesse espaço Na memória Eu quero que você Guarde um identificador Sabe? Sendo idade Esse identificador Porque quando eu chamar Idade Eu gostaria De pegar o número Que eu vou botar Lá dentro agora 35 Então nessa linha Você está criando Uma variável Do tipo inteiro Com o nome Ou identificador De idade E você está guardando Dentro da memória O valor 35 Legal William Agora que eu criei isso Como é que eu faço Para chamar? Bom Aqui Você pode fazer o seguinte Dentro do nosso System Outprintln Nós temos que Chamar a variável E automaticamente O Java vai saber Pô O cara está chamando A variável Então quando eu falo Para o Java Ei JVM Eu quero Idade A JVM não vai te retornar Idade A JVM vai te retornar O que você tem Dentro da memória Que está sendo Referenciado Pela Idade Então eu vou colocar aqui Idade Então legal Eu tenho uma variável Idade E eu estou Inicializando Ou seja Eu estou criando E no momento da criação Já estou atribuindo O valor dentro da memória Para 35 Dá uma olhada aqui No ponto e vírgula Opa Esqueceu o ponto e vírgula O que vai acontecer? Erro de compilação E eu estou falando Dentro do meu System Outprintln Que é a saída de dados A forma que você tem Para sair dados Eu só estou colocando O nome da variável Significa que Ele tem que imprimir O que estiver lá dentro Eu vou salvar Eu vou Aqui Lembre-se que Quando você salva Você tem que Java C Virado no Jiraia Ponto Java Aí ele atualizou O bytecode E agora eu vou executar Java Virado no Jiraia I could not find The main class Deixa eu tirar aqui Porque eu não gosto Desse CMD CD Desktop Legal Não gosto do PowerShell Então Aqui até que está maior A letrinha também Java C Virado no Jiraia Ponto Java Para gerar o bytecode E agora Java Virado no Jiraia Sem o ponto Class E nós temos aqui A idade 35 Ou seja Eu tinha um valor na memória Então lembre-se Esse programa executou Quando chegou no final da execução O programa simplesmente terminou Ele não está rodando mais Então o que ele fez? Pum Ele criou uma classe Criou um método Criou uma variável Chamada Idade Do tipo inteiro E associou 35 Para ela Em seguida Ele imprimiu O valor Isso aqui é o comando de saída Que estava lá dentro da memória E o programa finalizou Aqui nessa linha Número 6 Então é isso que nós estamos fazendo Aqui nesse programa Então O que acontece se você colocar esse cara Entre strings Pensa por um minuto Você acha que Quando eu salvar Vamos salvar aqui Ctrl S E eu compilar E executar O que você acha que vai ser impresso? Idade Ou O valor 35 Vamos ver Vamos ver Vamos ver Java C Virado no gerar é .java E quando você vai executar É só o nome da classe Umba E nós temos idade Por quê? Porque lembre-se Quando você põe entre aspas duplas Isso é apenas uma string Você está falando Imprime Essa palavra Não Imprime a variável E se você quisesse colocar Os dois juntos Se você quisesse colocar Uma mensagenzinha bonitinha Ou se você quisesse que saísse Por exemplo Assim Como é que você faria isso? Bom O Java Ele é bem peculiar E a maioria das linguagens Ele vai seguir Um padrão único Mas no Java É para você Digamos Concatenar O que você tem Uma string Ou seja Você quer que saia a string Mais o valor Na sua memória Então nós vamos colocar aqui Se eu fizer isso aqui Você vai ter o seguinte valor JavaC virado no jeraia.java Já virado no jeraia Você tem idade igual a 35 William, você está pegando Esse valor da memória? Você me responde Você está pegando Esse valor na memória? Vamos ver Não quero mais 35 Eu quero 40 Vou salvar Ctrl S Vou voltar para o meu comando Vou gerar o bytecode novamente E vou executar E eu ainda tenho Idade igual a 35 Por quê? Porque eu não estou trabalhando Com o valor que está Guardado em memória O valor que está em memória Não está sendo utilizado Na saída dos dados Como é que eu posso Para chamar esse cara Na saída dos dados? Bom No Java é simples Tudo que você tiver Entre aspas Duplas É considerado Um valor literal Isso é o que você vai ver Na saída de dados E isso não muda Absolutamente Nunca vai mudar Sempre vai ser isso Mas digamos que agora Você quer Imprimir junto O valor que está Dentro da idade No Java Você tem que usar O sinal de Mais Seguido Você pode dar um espaço Assim Não tem problema Espaço em branco aqui Seguido do nome Da variável O William Mas está falando Que você está Somando Não Você não está somando Aqui você está Concatenando Você está juntando Colocando Junto Uma frase Agora eu vou trocar O valor da memória 45 Salvar Você sempre precisa salvar Gerar o bytecode Novamente Executar E Voá lá Você tem o valor 45 Então isso é dinâmico Dependendo do valor Que está na memória Ele vai imprimir E ele só vai imprimir Porque ele colocou Aqui o mais O que acontece É tirar o mais O Java Ele não vai entender O que ele tem que fazer Aqui E ele vai te dar Um erro de compilação Vamos ver qual é o erro de compilação Que ele vai dar para a gente E voá lá Ele está falando aqui Que é esperado Ou esse Ou esse Ou isso não é Uma linha de código Então ele está dizendo aqui Aonde ele está achando Que é o erro Porque você não está colocando E se você quiser Se você quiser colocar antes Lembre-se O sinal de mais Sempre tem que vir Antes ou depois Da string Ele sempre tem que estar ligado Aqui com As aspas duplas Então digamos que eu quero Colocar a idade Antes Então eu coloco aqui Idade E agora eu vou ter que ligar A minha variável Com a string Vou colocar o mais aqui E dar um espaço E eu vou imprimir Exatamente desse jeito aqui Ctrl S Vou chamar aqui JavaC virado no Jiraia.java E Java virado no Jiraia E você vai ver aqui 45 idade Ô William Mas a gente deu um espaço aqui Por que esse espaço Não está funcionando Porque o Java Ele simplesmente ignora Esse espaço Ele vai considerar um espaço Se estiver dentro Da string Até mesmo O espaço Na verdade Dentro das aspas duplas É um carácter Literal Então A gente pode colocar o seguinte Não vou usar o É Vamos colocar É a idade Dele Pronto Esse espaço também Pode tirar aqui Porque é ignorado Salva Ctrl S Se você estiver usando Sublime Ou Salva aqui Compila novamente Para gerar o bytecode E Executa a classe 45 45 É a idade dele Então Essa é a nossa aula De hoje Sobre a Declaração De variáveis Convenção De código E como você atribui Valores E imprime esses valores Na saída Bom galera Era isso que eu tinha Para falar para vocês Espero que estejam gostando Vejo vocês na próxima aula Até mais